A resposta resumida pode ser encontrada na palavra amor No amor que cede um ao outro, no amor que entrega, no amor que espera, no amor que tudo crê No amor que sai do plano do sentimento apenas e entra no plano da atitude de amar Na atitude de se cuidar, na atitude de se entregar e às vezes negar a si mesmo Mas sabem vocês dois que tudo isso requer empenho, tempo e paciência For our crimes, so far will they spare us? Or is this the end of all that I've lived? Feel my heartbeat tonight For alguns o casamento é uma mera promessa romântica ou um acordo legal Mas sabem vocês dois que promessas podem ser quebradas e acordo pode ser desfeitos Os que realmente valorizam o casamento, eles vão sentir algo muito diferente Que é a comunicação, o cuidado um com o outro E nesses alicerces do casamento, sempre, sempre eles devem ser construídos na base da lealdade Fidelidade, respeito, mas sempre baseado no grande amor Quando o casal cultiva esse grande amor, o casamento pode ter certeza, ele nunca vai falhar Pois é o visível que a gente vê em vocês, esse vínculo, esse amor de vocês Um aspecto muito importante no casamento é claro, é uma boa comunicação Nos dias de hoje, não custa nada um bom dia a sua esposa, uma boa tarde, uma boa noite ao seu marido Se lhe dá saudade, manda um zap pra ele Mas já faz a diferença disso Então, isso sim, é a diferença no casamento Ter sempre esse bom diálogo, essa boa comunicação Nunca de esquecer que nossos dias não serão igual um ao outro Teremos as nossas diferenças, sim Mas teremos muito mais que dar e receber Just a strife Live free Just my Day Night Live free Just my Love Day Night Live free Just my Love Amém. Amém.